Olá, na dica da vez, vamos ver os sites que todos os gamers deveriam conhecer. O primeiro site é o HowLongToBeat. Neste site, você encontra o tempo necessário para completar o jogo. Vamos ver aqui, por exemplo, The Witcher 3. Ele diz que a história principal tem 50 horas e meia. A história principal mais os extras dão 103 horas de jogatina. E aqui em Completionist, ele mostra quantas horas, em média, as pessoas levam para completar este jogo. Se você quiser um jogo específico, basta digitar o nome dele aqui em cima. O segundo site é para aqueles que jogam no PC. O nome dele é CanYouRunIt. Neste site, você pode verificar se o seu computador está apto a rodar o jogo que você quer comprar. Vamos procurar, por exemplo, por The Witcher 3. Você escolhe o jogo e você clica em Posso rodar este jogo? Ele vai dizer os requerimentos mínimos para rodar o jogo e os requerimentos recomendados para que você jogue o jogo com melhor performance. Se está querendo comprar um jogo, mas não tem certeza de qual jogo comprar, Metacritic é o melhor site para você saber a avaliação dos jogos. Entre no site, clique em Games. E aqui você vai ter uma nota baseada em críticas de diversos sites. Você pode escolher qual a plataforma que você quer comprar, por exemplo, Playstation 4. Ele vai vir com os jogos desta plataforma, com a nota e review completos deste jogo. Baseando-se nas melhores notas deste site, com certeza você estará comprando sempre os melhores jogos de todos os tempos. Se você já escolheu o jogo, mas a grana está curta, Is There a Deal é o lugar certo para você. Aqui você coloca o nome do jogo, ele mostra o menor preço que este jogo teve até hoje. E entrando no jogo, você tem a lista das lojas e o preço atual. Você pode clicar no símbolo do despertador para que ele lhe avise quando o jogo chegar no preço que você deseja. Se ao invés de comprar, você tem aí uns jogos que você já terminou e não quer mais, o melhor lugar é o Troca Jogo. Neste site, você pode trocar jogos com outras pessoas que já terminaram seus jogos e não querem mais. Você pode escolher a plataforma ou simplesmente buscar pelo nome do jogo. Depois que você buscar, escolha a plataforma, clique nele e ele vai mostrar para você os proprietários que estão disponíveis para trocar e as pessoas que estão interessadas neste jogo. Você pode ainda filtrar por estado, caso não deseje fazer a troca por correio, assim você pode se encontrar com a pessoa e trocar pessoalmente. Se você é daqueles que está sempre atrás de um troféu ou de um Achievement, estes sites são para você. O Playstation Trophies mostra todos os troféus que você pode adquirir em um jogo. Basta clicar aqui em Trophies, selecionar qual é o seu Playstation e depois procurar o jogo que você deseja. Ele vai mostrar os troféus possíveis de adquirir naquele jogo e comentários de como adquirir aquele troféu. Na mesma linha do Playstation Trophies, temos o Xbox Achievement. O site é exatamente igual ao anterior, porém aqui é para os usuários de Xbox. Você seleciona o seu Xbox, seleciona o jogo e você vai ver todos os Achievements do jogo e como chegar a eles. Se você está empacado naquele jogo que você tanto gosta, mas já está quase desistindo porque não consegue passar a frente, Game Vício é o melhor lugar para você achar um detonado em português. Digite aqui o nome do jogo, ele vai trazer o jogo para você, você clica no jogo. Aqui você vai ter a nota do jogo, as plataformas em que o jogo está disponível. E aqui no lado direito, você tem um monte de informações sobre o jogo, vídeos, imagens, etc. E o mais importante, os detonados. Você vai ter passo a passo como completar o jogo ou como passar aquela fase que você está tendo tanta dificuldade. Por último, se você fala um pouco de inglês, este site é o melhor que você pode encontrar com informações de jogos. Game Facts, selecione o jogo que você quer a informação e você terá acesso à nota do jogo, qual é a dificuldade do jogo, quantas horas mais ou menos as pessoas levam para completar esse jogo. Aqui ao lado você tem os Achievements do jogo e guias e mapas de como completar o jogo. Se você não domina a língua inglesa, você pode clicar com o botão direito em cima da página e colocar Traduzir para o Português. A tradução não vai ficar perfeita, mas com certeza dá para você entender o suficiente para passar o jogo. Todos os links para os sites mostrados nesse vídeo estão na descrição. Se você gostou dessa dica, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas nos comentários. Um abraço!